Reportagem que acaba de chegar, um desafio para a polícia de São Paulo, quem são os homens da quadrilha da manta térmica? Os ladrões usam a tecnologia a favor do crime, eles invadem lojas na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, olha essa imagem, e eles usam uma manta térmica que impede o alarme de ser acionado. Na loja de tênis do Mike, além da manta, os criminosos usaram até uma caixa de suco para cobrir o sensor, para ele não disparar. Eles fizeram um buraco na parede da loja e levaram mais de 150 pares de tênis, prejuízo de pelo menos 400 mil reais. Nós fomos até a loja para mostrar para você, com todos os detalhes, a estratégia dessa quadrilha. Veja comigo. Ladrões rastejantes dentro de uma loja, cobertos por um material brilhante. A roupa para uma ocasião especial? Nada disso. É uma tática. Tecnologia a favor do crime. A manta térmica que se movimenta no chão esconde três ladrões. Eles têm um objetivo, passar pelo sensor de segurança na parede da loja. Aqui, um dos criminosos cobre o dispositivo com uma caixa de suco de papelão recortada. Em seguida, os homens saem debaixo da manta e a ação criminosa começa. Estão tranquilos. Já sabem que o alarme não vai disparar. Nesta outra imagem, eles estão dentro de outra sala da loja. Saem sem a manta. Os ladrões pegam vários tênis e deixam as caixas abertas no chão. A câmera registrou também a movimentação dos criminosos no corredor. E o instante em que um deles passa os pares de calçados pelo buraco na parede. Detalhe, buraco que eles mesmos fizeram. A manta térmica de alumínio foi utilizada pelos ladrões para não ativar os sensores do comércio. Sem alarme disparado, eles conseguiram agir sem interrupções. Ao chegar no trabalho, Mike ficou desesperado. Viu a própria loja revirada, as prateleiras vazias e caixas espalhadas pelo chão, sem mercadoria. E levaram tudo, rapaziada, da nossa loja. Vou mostrar aqui para vocês. Um cabide de roupa, entraram pela loja do Vivo. A loja tinha sido inaugurada há menos de um mês pelo Mike e pela sócia dele, a esposa Tainá. Para eles, ver tudo dessa forma é assustador. Era um sonho para a gente. Para a gente que veio de baixo, a gente tem que trabalhar dobrado. Então, tudo que a gente construiu, a gente acabou de reformar essa loja, investimos 100 mil reais. A gente nem pagou. A gente nem pagou ainda os produtos que eles levaram. Foi por este buraco que os criminosos invadiram o local. Eles colocaram esta manta térmica. Em um determinado momento, como mostra a imagem da câmera de segurança, um dos assaltantes pega esta caixa de suco e coloca no sensor de presença. Tudo isso para evitar que o alarme do estabelecimento comercial fosse ativado, acionado. Os estragos aqui são em todas as partes da loja. É possível ver as caixas de tênis vazias. E segundo o relato do proprietário, eles ficaram dentro da loja cerca de quatro horas. Foram roubados mais de 150 pares de tênis, além de todo um estoque de roupas, joias e outros acessórios que eram vendidos aqui no local. A parte de baixo também foi toda revirada pelos criminosos que saíram daqui, levando os objetos furtados pelo buraco que eles fizeram. A gente conversou com alguns vizinhos e já teve lojas na região que foram roubadas da mesma forma. Então, são pessoas que já estão fazendo isso, não só comigo, mas com vários outros comerciantes, entendeu? E a gente fica assustado de tamanha ousadia dessas pessoas, em tanta criatividade para tirar as coisas de outras pessoas, entendeu? Mercadoria valiosa, tênis que custam entre mil e mil e duzentos reais. E no meio deles estava esse, que aparece na foto. Para conseguir um desse, é preciso desembolsar mais de dois mil e quinhentos reais. Nosso tênis mais caro é dois mil e setecentos reais, o mais barato é quinhentos reais. Então, grande parte desse valor era dos nossos tênis, mas a gente tinha camiseta de oitocentos, de novecentos reais, de roupas de grife, roupas de marcas internacionais, que não é todas as lojas que tem disponível. A loja ao lado, que também foi furtada, é de roupas femininas. Estava funcionando há apenas três dias. Segundo a dona, que preferiu não gravar entrevista, os ladrões levaram computador, celular, roupas e semijóias. Quinze mil reais de prejuízo. Nesta imagem, dá para ver o buraco que os assaltantes fizeram para entrar na loja do Mike. O comércio estava sem seguro. A parte que deixa mais triste é que eles sabiam de tudo. Então, possivelmente alguém muito próximo a gente, alguém que teve acesso a gente, a nosso sistema de segurança, a nossa obra. Então, quem a gente pode confiar hoje em dia, sabe? Da internet para a loja física. Sonho conquistado com muito trabalho. Agora, o jeito é começar tudo de novo. A gente vai ter que dar um passo para trás. Infelizmente, a gente não tem condições de manter essa loja, a gente não tem condições de manter o aluguel, de manter todas essas despesas. Então, a gente vai ter que abdicar do nosso sonho que a gente teve só por 20 dias. Vamos dar um passo para trás e recomeçar a nossa vida. Mike vai ter que renegociar dívidas e devolver o dinheiro dos clientes que já tinham encomendado produtos. A gente estava se preparando para o final do ano. Ter uma loja nessa proporção sempre foi um sonho. Então, a gente investiu o que a gente tinha e o que a gente não tinha, porque a gente confia no nosso trabalho. Mas a gente não imaginava que aconteceria isso. Os dois comerciantes registraram o boletim de ocorrência, mas até agora nenhum produto furtado foi encontrado. E os criminosos não foram identificados. A polícia já recolheu impressões digitais do local e já teve acesso às imagens das câmeras de segurança. A gente se sente inútil. A gente fala, como que a gente constrói tudo isso? Vem trabalhar todos os dias e em questão de horas a pessoa leva o que a gente construiu em tantos anos, sabe? O Mike, eu percebi na sua voz, a sua voz embargada, é uma mescla de sentimentos, né? Indignação com tristeza, aquela vontade de chorar. Você saiu da loja virtual e foi para a loja física. E a loja física hoje é um desafio, porque você tem que pagar o ponto, o aluguel. Você tem que contratar gente, tem que ter os funcionários ali, as pessoas ali no decorrer do dia, do horário comercial. E você fez tudo certinho e se deparou aí com alguém que caminhou com você. Você mesmo disse isso e o Lombardi não tinha te ouvido ainda. A gente ouviu você agora, mas o Lombardi já tinha falado lá atrás, quando a gente anunciou a reportagem. Falou assim, isso está com cara de que alguém passou uma informação privilegiada. O jeito que foi feito, inclusive o detalhe até do detalhe da caixa de suco ali com o alumínio. Ô Mike, vem cá, vem cá, vem cá. Mike, eu vou fazer um negócio que eu não costumo fazer, mas eu vou fazer hoje aqui, porque eu senti no meu coração de fazer isso para você. Quando você se restabelecer... Quando você se restabelecer... Desculpa, eu estava com o celular na mão porque eu estava justamente procurando você aqui. Quando você se restabelecer e conseguir atender os clientes, eu vou divulgar a tua loja na minha rede social sem custo algum. Eu tenho quase 4 milhões de seguidores e vou colocar lá um anúncio seu no Stories para fazer uma divulgação da tua loja. Quando você estiver ok, eu vou fazer isso. Não sei se vai ajudar, não sei se você vai vender um tênis, dois tênis, dez tênis, mil tênis, eu não sei. Pares, né? Mas eu não sei. Mas eu vou fazer isso de coração porque eu senti a tua dor, o teu sofrimento. Então, se eu puder te ajudar, eu vou fazer essa divulgaçãozinha na minha rede social sem custo algum. Uma coisa que eu vou fazer de coração para você. Espero ajudar de alguma maneira.